Agora a gente vai lá no shopping, apesar de estar chovendo, mas é porque eu realmente preciso comprar meu sabonete de rosto Nem vou num shopping grandão não, porque tem um shopping aqui em Tampa que o nome dele é International Mall Ele é um shopping super grande, tem muitas, muitas lojas, mas eu vou num pouquinho menor que é o Citrus Park Então vou dar uma passadinha lá agora pra comprar o meu sabonete de rosto e levo vocês comigo Vamos lá então Ônibus amarelo? Amarelo Ônibus amarelo? Eu vou amarelo Manda beijo, Fico Má Bom, chegamos aqui agora no Citrus Park Mall e eu vou lá comprar meu sabonete e se der eu filmo dali pra vocês Só que tá chovendo um pouquinho, então vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Até já já Chegamos aqui no mall, tá chovendo pra caramba lá fora e eu vou mostrar um pouquinho daqui de dentro pra vocês Tchau! 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 Uma coisa que eu acho muito legal mostrar pra vocês, que têm aqui nos Estados Unidos na maioria dos lugares que a gente vai, tipo supermercados, shopping center, essas coisas , essas bolsinhas aqui para você colocar seu guarda-chuva, para não entrar pingando, Água pelo shopping center inteiro Então eles tem sempre essas bolsinhas assim Acho super legal Bom, acabei de chegar aqui em casa E eu comprei essa máscara aqui Oil Control Cleansing Mask É uma máscara que eles falaram Que é muito, muito boa Para o controle da oleosidade da pele Então tudo que é para o controle da oleosidade da pele Eu compro e eu gostei muito dos produtos da Clinique Então eu sempre compro Esse daqui é o meu quarto potinho já de sabonete de rosto Esse é o sabonete que eu uso Para controle de oleosidade da pele Ele custou 18 dólares Não, peraí, deixa eu ver quanto que ele custou Ele custou 16 dólares e 50 centavos Esse sabonete aqui E essa máscara custou Peraí, filha, a mamãe já vai abrir Essa máscara custou 22 dólares Então eu vou usar e vou dizer para vocês se eu gostei A máscara Porque esse sabonete aqui eu já amo de paixão Já estou no meu quarto potinho Então esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de clicar em gostei para mim Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Não deixe de se inscrever Para ficar ligadinho nos próximos vídeos E até o próximo vídeo então Mua 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 Mua